Faz um X outra vez, eu vou de novo com João Paulo Xerês Arrumamos a casa, construímos um novo Maranguabe Inventando a pandemia, com fé, força e coragem A saúde melhorou, a educação avançou A ação social transformou Eu vou de novo com o prefeito que mais fez Vamos avançar Maranguabe Faz um X outra vez, eu vou de novo com João Paulo Xerês Faz um X outra vez, eu vou de novo com João Paulo Xerês Faz um X outra vez, eu vou de novo com João Paulo Xerês Faz um X outra vez, eu vou de novo com João Paulo Xerês A saúde melhorou, a educação avançou A ação social transformou, eu vou de novo com o prefeito que mais fez Vamos avançar Maranguabe Faz um X outra vez, eu vou de novo com João Paulo Xerês É doze, faz um X outra vez, eu vou de novo com João Paulo Xerês Faz um X outra vez, eu vou de novo com João Paulo Xerês É doze, faz um X outra vez, eu vou de novo com João Paulo Xerês É doze mais uma vez É doze mais uma vez